E olha só, casos de coronavírus se multiplicam pelo mundo e o impacto negativo na economia é grande. As bolsas de valores estão despencando. Nas farmácias, continua a corrida da população atrás de álcool em gel e máscaras, que já estão em falta. Com o número de pessoas infectadas pela Covid-19 passando de 100 mil em todo o mundo, vários setores da economia vêm enfrentando quedas. E quanto mais a doença avança, mais os negócios se fecham. Empresas de aviação e turismo estão anunciando cortes nas ofertas de passagens e pacotes. Algumas indústrias já interromperam a produção temporariamente. As bolsas do Brasil, México e Argentina abriram em queda ontem. O Brasil puxa as quedas com a confirmação de 14 casos. 10 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 na Bahia e 1 no Espírito Santo. Além de centenas de casos suspeitos em investigação. Muito obrigada. Obrigado e bom dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ao manusear o dinheiro, estamos sujeitos a contaminação com o coronavírus, que pode ficar nas cédulas por dias depois do contato. A orientação é que as pessoas evitem tocar o rosto depois de pegar nas notas. E claro, lavar bem as mãos com água, sabão ou álcool em gel. Essa recomendação fez com que muita gente procurasse as farmácias. E com isso, alguns produtos se esgotaram. Aqui, por exemplo, já não tem mais álcool em gel. E as máscaras tiveram um aumento assustador no preço. Ela tinha um preço médio de R$ 5,00 a unidade. Agora ela está custando R$ 30,00. Se eu precisar daquela máscara cirúrgica, tem? Não. Dificilmente você vai encontrar em Goiânia. O senhor José se antecipou e fez a compra do álcool em gel antes. Apesar de achar que não é preciso pânico, está em alerta com o vírus. Sem dúvida nenhuma, é uma grande preocupação mesmo. Porque é um contato muito rápido, via respiração. Tem várias formas de contato que pode virar uma pandemia.